Quem participou no ano passado da celebração dos 13, com a abertura dos 300 anos da arquidiocese, Dom Alberto escreveu uma grande mensagem, este livrinho aqui com este título, Mensagem Pastoral, na abertura do ano jubilar dos 300 anos de criação da diocese de Belém. E ali Dom Alberto descreve em oito pequenos capítulos, assim, aquilo que é a intenção, por exemplo, caminhar juntos, enviados em missão, na força do Espírito Santo que nos conduz. E para cada um dos pequenos capítulos que ele preparou, tem algumas perguntas que serão respondidas nas paróquias, nos movimentos, nos organismos eclesiais da arquidiocese. Então, este material se encontra também nas paróquias, se encontra também no site, também se tem de modo digital e esta é uma grande, é a base, né, aquilo que o sínodo quer fazer, responder a essas questões, né, para poder viver melhor a sua missão. A igreja existe para evangelizar, mas a cada tempo, no caso agora, ela está se perguntando qual é o melhor modo para ser uma presença evangelizadora na sociedade hoje, neste século XXI? Então, os subsídios vão ajudar a aprofundar este tema. Além desta mensagem, nós temos outros documentos, né, existem documentos aqui no próprio Fonter, documentos em nível que o Papa mesmo divulgou, por exemplo, instrução sobre o sínodo dos diocesanos, né. Depois tem a mensagem de Dom Alberto para a nossa diocese, o plano de pastoral que está em vigor, né, desde a última Assembleia. Então, justamente, no sínodo se faz uma retomada do plano de pastoral, se reorganizam as atividades. Aquilo que vem em relevo agora é justamente a questão da missionariedade, aquilo que o Papa Francisco tem dito muitas vezes, uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro das periferias existenciais, né, essa é uma palavra que ele usou, né. Então, o sínodo quer ser esse grande momento de avaliação da nossa caminhada e planejamento para os anos futuros. Legenda por Sônia Ruberti